Bom dia, pessoal! Já são 8h40, hoje é terça-feira, e eu acordei já faz um bom tempo já, lá na cama, jogando, assistindo vídeos, e aí eu falei, ah, vou fazer um pão de queijo. E aqui estou, fazendo um pão de queijo. Eu vou contar pra vocês como que eu faço, porque tem vários jeitos de fazer, né? Tem várias pessoas que fazem ele de modo, assim, diferente, né? E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Dois copos de água e um copo de óleo. Aí cada copo tinha 250ml, então 500ml de água e 250ml de óleo. E aqui, eu coloquei 250ml também de farinha. O copo era de 250ml, então eu coloquei 4 copos de farinha. Vou colocar esse tanto aqui de sal. O sal é dependendo do queijo, né? Então eu coloquei esse tanto, se precisar, depois eu coloco mais. Agora eu vou pegar aqui, já tá bem quente. Vou jogar. Ela tá branca desse jeito, porque não é óleo que eu usei. Eu usei manteiga de porco, então por isso que tá dessa cor, tá? E aí agora misturar e deixar esfriar, pra poder já colocar o queijo e os ovos. Deu uma mexidinha, assim. Pra essa quantidade aqui, provavelmente que eu vá usar uns 15 ovos. Então é muito ovo, só que rende pouco, não rende muito não. E aí, eu usei esse medidor aqui, ó, pra pegar o polvilho. Coloquei aqui, ó, 250, opa, 250. Que é o ml mesmo. Tava achando que era gramas, mas não, é ml mesmo. E aí, tá dando pra ver. Então eu usei esse medidor. Então, agora eu vou acertar o sal, que ficou pouco sal, mas eu vou fazer isso depois que eu vou colocar o queijo. O queijo, o queijo foi mais ou menos, assim, uma quantidade que eu tinha, mas geralmente são dois copos de queijo. Aí agora eu vou misturar esses dois aqui, amassar bem os dois, o polvilho com o queijo. Porque se eu não fizer isso, meu pão de queijo desando todinho. Então, antes de colocar o ovo, eu vou dar uma amassada bem aqui nesses dois, tá bom? Então, antes de colocar o ovo, eu vou dar uma amassada bem aqui. Eu vou dar uma amassada bem aqui. Eu vou quebrar os ovos aqui e ir colocando aqui nesse prato. Porque depois eu vou bater esses ovos antes de colocar... Bater não, só dar uma misturadinha antes de colocar eles ali na minha massa. Vou quebrar o quebrar o ovo, aí se precisar de mais, eu vou e coloco mais ovos. Quebrei 8 ovos aqui, aqui tá a minha massa, ficou desse jeito, coloquei mais um pouquinho de sal. Agora, eu vou só quebrar essas gemas, incorporar elas na clara e aí eu jogo no polvilho. É claro que pode colocar direto já aqui no polvilho, não precisa amassar igual a massa e o queijo com o polvilho. Mas desse jeito, meu pão de queijo dá certo. Se eu não fizer isso, ele não dá certo. Ele fica todo empelotado, ele não fica lisinho. Então, é a forma que eu encontrei. Minha sogra me ensinou desse jeito, porque tava ficando muito feio meu pão de queijo. Aí ela falou assim, ah, amassa o polvilho com queijo, bate aqui o ovo com... Quebra o ovo antes de colocar. Esse quebrar o ovo aqui é opcional, é mais pra poder tirar algum negocinho que tá dentro do ovo, sabe? Aqueles negocinho vermelhinho. Alguns ovos caipira tem, eu uso ovos caipira. Então, é mais pra tirar eles mesmo. E pra facilitar um pouquinho também, né? Agora eu vou jogar aqui dentro. Aí é só amassar. Como ela tá muito dura, a massa, é difícil um pouquinho de misturar. Mas logo, logo ela pega, incorpora e fica facinho. A massa ficou desse jeito aqui. Então, ela tá pedindo mais ovo. Então, eu vou colocar... Vou quebrar mais dois e vou colocar. Bom, a massa ficou dessa forma. Eu ainda queria colocar mais um ovo. Só que ela vai ficar muito mole. Então, ficou só em 14 mesmo. Coloquei 14 ovos. E agora eu já vou informar. Como ela tá mole, né? Como ela tá mole. Caso fique difícil pra poder enrolar as bolinhas, É só colocar na geladeira a cada fornada, né? Porque, por exemplo, o meu forno aqui, Ele cabe uma forma pequena. Então, eu vou e só coloco na forma e levo pra geladeira Pra dar um pouquinho de consistência. E aí Mamãe, você não tá escrevendo. Você não lê? E tá escrito. Mamãe? Mamãe, você não é igual. Tá bem. Vai. Tá. Senta. Vem cá. Vamos, 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 vamos. Vamos. Agora, daqui ó, já, 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 já. Mamãe, que faz que você quer, eu vou pedir meu. O que é isso? 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 O que é isso?